Olá, Ana Ruth, meu amor. E aí? Tudo bem, princesa? A tia espera que você esteja bem, esteja com saúde, com muita paz na família, que esteja bem. Receba um abraço bem carinhoso da tia, um abraço cheio de muito amor, um abraço cheio de saúde. É tudo o que a tia deseja para você. E para toda a sua família, tá bom? Então a tia vai pedir a você para fechar os olhinhos durante alguns minutos, que é a mesma coisa a tia Rejane vai fazer aqui. Vamos agradecer ao Papai do Céu por um dia de vida, pela nossa família, por todas as coisas. É preciso sempre a gente conversar com o Papai do Céu, agradecer a Deus por tudo, tá bom? Senhor Jesus, nós te pedimos nessa tarde, Senhor, venha nos proteger, venha nos dar sabedoria, venha, Senhor Jesus, nos fortalecer, trazendo pensamentos positivos, trazendo muita paz, enchendo nossos corações com muita esperança, Senhor, em esperança de um mundo melhor. E nós também, Senhor, te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos protegido, tem nos caminhado. Então, Senhor, confiante em Ti, confiante que só Ti, Senhor, pode nos ajudar, nós te agradecemos. Pois é isso, Ana Ruth, vamos agradecer ao Papai do Céu sempre, vamos pedir também, tá bom, princesa? Hoje nós vamos estudar em ciências três tipos de materiais. Esses materiais são chamados de transparente, translúcido e opaco. A tia Rechandre vai mostrar aqui alguns objetos que vai dar para que você entenda melhor o que a tia está falando. Aqui nós temos um pedaço de vidro. Esse vidro é transparente, como você está vendo, certo? Então, a tia tem a caneta aqui, uma caneta azul. Não é daquela música não, viu? Caneta azul, azul caneta não. A tia vai pegar essa caneta aqui e vai colocar por trás do vidro, ó. A caneta está por trás. Dá para a gente perceber até o que tem escrito na caneta, ó. F. Diniz. É uma caneta de um consultório. Propaganda! Então, ó, retornando aqui, né? Esse vidro permite que a caneta, que a cor da caneta seja vista. Por quê? Porque este vidro é um vidro transparente, ok? Então, o segundo material, a tia tem aqui uma tela, e aí a gente vai pegar a mesma caneta e a tia vai botar por trás desse material, ó. Tá vendo, ó? Ó a caneta se mexendo, tá vendo, ó? A tia bota a caneta do lado, bota a caneta na vertical, a tia mexe a caneta, ó. A tia vai até botar a caneta na horizontal, tá vendo? Dá para ver o vulto da caneta, a canetinha se mexe, tá vendo? Então, esse material aqui é chamado de translúcido, que dá para a gente ver o vulto. Não dá para a gente ver muito bem, dá para a gente ver mais ou menos. E aqui a gente tem um pedaço de compensado, que é um material feito de papelão, certo? É o material mais resistente do que o papelão. Então, a tia, com a mesma caneta, a tia vai pegar essa canetinha e vai colocar por trás do compensado, ó. Tá vendo? Você tá vendo a caneta porque a tia não está, ó. A primeira tia olha e a tia não vê. Então, esse material que não dá para a luz passar é chamado de opaco. Então, a tia vai repetir o que a tia falou até agora, ó. Esse material que não dá para ser vista a sombra, não dá para a gente ver o que é que tem atrás, chama-se de opaco. Esse material que dá para ver o vulto é chamado de translúcido. E o material que dá para ver muito bem a caneta é chamado de transparente. Então, translúcido, transparente e opaco. Transparente é aquele que vê bem, vê tudo. O translúcido é o que vê só o vulto. E o opaco não dá para ver nada, ok? Ana Ruta, então, eu espero que você tenha entendido. Caso não tenha entendido, a tia está à sua disposição para a tiradora. Tá bem, minha princesa? Então, vai ter a atividade, você copia e responde, te dá foto da atividade e manda para a tia Rechama, tá bom? Então, a tia vai desejar a você uma excelente tarde, uma tarde produtiva. E até amanhã, se Deus quiser. Um beijo da tia e tchau, tchau. Um beijo da tia e tchau, tchau.